Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai refazer aquele vídeo da prova da lei das vantagens comparativas porque meus amigos, o pai finalmente conseguiu dominar, mais ou menos, essa tal mesa digitalizadora deixa eu só ver aqui, aí, conectá-la de volta e eu gravei um vídeo já pronto, fazendo a demonstração, então vamos lá a gente vai começar, eu falo que não dá pra acelerar mais, eu já coloquei duas vezes então assim, eu não, eu não, como é que fala, eu não fiz tão rápido assim, mas pelo menos eu consegui mexer direito, certo? então para A e B maior que zero, ou seja, A e B, suponha que A e B são positivos, certo? muito bem, a gente quer provar que se A e B, primeiro a gente vai provar positivamente para depois provar negativamente a gente quer provar primeiro que A sobre B é igual a B sobre A, se A sobre B é igual a B sobre A então A é igual a B, então a gente vai fazer a contrapositiva para a desigualdade, entendeu? a contraposição, vamos lá e eu vou explicar o sentido econômico disso daqui, tá? porque a lei das vantagens comparativas fala de produtividade em termos de bens por isso que a gente precisa ter que eles sejam positivos porque não existem quantidades negativas, né? e quando a gente compara com os de oportunidade também não tem quantidade zero porque a gente não considera a produção daquele determinado bem, certo? então A e B são produtos quaisquer para o mesmo determinado tempo de trabalho, certo? por isso que eles são positivos, certo? então nós temos aqui, se a gente fizer a multiplicação cruzada que A ao quadrado é igual a B ao quadrado e a gente vai deduzir dos dois lados B ao quadrado, certo? aí B ao quadrado com menos B ao quadrado zero e vai ficar que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a zero, certo? então essa lousa digitalizadora, esse software ele é meio ruim porque ele deixa essa bolinha, certo? mas enfim, a gente vai ter isso deduzindo B dos dois lados e daí a gente vai separar esse A ao quadrado menos B ao quadrado porque nós sabemos que X ao quadrado menos Y ao quadrado é a mesma coisa que X menos Y vezes X mais Y, certo? então a gente vai ter que esse A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B vezes A menos B e tudo isso vai ser igual a zero, tá certo? e aí a gente vai usar outra propriedade matemática inclusive, antes de tudo eu gostaria de agradecer meus inscritos porque durante o vídeo que eu estava andando em círculos durante essa prova eles me deram essa prova aqui e o Vitinho também, meu amigo também um grande abraço para ele que também me ajudou a chegar nessa mesma prova, certo? então a gente vai ter que isso daqui é igual a zero, certo? esse produto notável aqui é igual a zero e aí eu coloquei C e D para a gente mostrar sem confundir com A e B que existe essa propriedade da multiplicação que justamente o zero ele não é o elemento neutro da multiplicação ele é o elemento neutro da soma, certo? qualquer número vezes nada é nada, certo? então, algum dos fatores ou ambos os fatores tem que ser zero para a multiplicação dar zero, certo? então nós temos que C vezes D se C vezes D é igual a zero então ou C ou D ou ambos é igual a zero são iguais a zero, certo? ou D é igual a zero peraí que aqui está mostrando a minha meu Spectralizer está aqui na frente deixa eu ver se eu consigo só mover o Spectralizer do lugar o Spectra Facecam Off vou mexer só o Spectra aqui opa o Spectra não deu muito certo tem que ser o Spectra e a Webcam Frame vamos fazer o seguinte vou botar a Webcam Frame aqui atrás do Spectralizer, certo? fechou agora sim agora dá para mover aqui para vocês verem certinho, certo? e depois eu volto normal para onde estava então ou o A mais B é igual a zero que no caso dele é o C, né? dessa forma O e aí se a gente deduzir o B dos dois lados o B do lado do A vai cancelar o B do lado do A vai cancelar e o outro lado vai ficar menos B, certo? zero menos B menos B e aí na segunda hipótese o outro fator vai ser A menos B e A menos B vai ser igual a zero então nós vamos ter que A é igual a mais B porque a gente vai somar B dos dois lados, certo? no primeiro caso aqui em cima isso não pode dar certo é um absurdo porque a gente setou aqui o domínio nos números positivos, né? pois o A e B tem que ser maior que zero então isso daqui é um absurdo lógico, então a gente não pode ter isso daqui enquanto aqui embaixo é o único caso possível, certo? exatamente porque ele cumpre ele cumpre o domínio do que nós estamos setando aqui para as nossas variáveis, certo? portanto o A sobre B é igual a B sobre A como a gente disse lá em cima vai implicar que A é igual a B, certo? por contraposição nós temos que se A é diferente de B então o A sobre B é diferente do B sobre A certo? na verdade primeiro que a gente partiu do A sobre B e do B sobre A, né? para chegar que o A é igual a B então por contraposição para a desigualdade de vale exatamente a mesma coisa beleza? então voltamos aqui a nossa nossa espectralizer aqui bonitinha no lugar certo deixa eu só ver se a webcam frame continua aqui beleza? certinho é isso, guys espero que vocês tenham gostado de um vídeo assim eu realmente gravei antes porque a minha habilidade com essa mesa digitalizadora não é uma das melhores mas eu comecei a pegar realmente a intuição do que que é do que que é a resolução aqui em cima tudo mais tem um canal de um professor de matemática muito bom também que é o Rafael Procopio que ele tem um tem uns vídeos de matemática de álgebra de geometria que se for assim matemática pré-cálculo mas enfim ele tem vários vídeos nesse sentido também então eu comecei a entender como mexe com essa caneta procurando uns vídeos dele caí no tutorial dele e tal e justamente ele faz exatamente o que eu quero fazer com uma mesa digitalizadora são cálculos e é mais interessante porque a gente pode visualizar exatamente como uma folha de papel coisa que com a própria folha de papel eu mostrando pra câmera não ficaria tão interessante mas é isso aí a gente tá com esse vídeo aí remasterizado e também temos ele em texto no Medium explicado que não é a mesma coisa que a gente enxergar aqui como com uma tela tá certo então espero que vocês tenham gostado não deixem de se inscrever no canal para mais vídeos só ver aqui e é isso forte abraço fiquem todos com Deus quem não acredita em Deus fique com a força do Luke Skywalker fui